3 rounds de 5 minutos cada, no corner vermelho, Academia Nova União, pesando 65 quilos, 28 anos, campeão do GP Arena Combate, Marlon Sandro! Vem aí o Marlon Sandro, mais um, que vai entrando para o ringue do Xotobrasil 3, e vamos conhecer o seu adversário, de mais esse combate. No corner azul, da Academia Brazilian Top Team, pesando 65 quilos, 28 anos, campeão da primeira etapa nacional de Vale Tudo, Orlei de Oliveira, o Tartaruga! Vem aí o Tartaruga, Orlei de Oliveira, ele quer dar BTT Brazilian Top Team, tem o mesmo peso e a mesma idade do Marlon Sandro. Zé introduzido o combate, são 3 rounds de 5 minutos, por um de descanso, MMA Mixed Martial Arts, para você amigo, amante das artes marciais, já conseguiu um bom soco aí o Marlon Sandro, está em situação complicada o Tartaruga. Vai para finalizar, já acabou o combate, vitória rápida e fulmilante do Marlon Sandro, 20 segundos. Academia Nova União, Marlon Sandro! Confirmação da vitória dele, Marlon Sandro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.